por conta disso, porque judicialmente ele não poderia fazer isso. E ele tomou uma decisão monocrata, ele deu uma liminar para o presidente da república através do general que é o indicado para a presença dos Correios, ele deu uma liminar para suspender os dois anos de acordo coletivo que foi julgado pelo Tribunal Superior de Trabalho. Então, quer dizer, judicialmente ele não poderia fazer isso. E o debate que está lá, se cai ou não cai a liminar, se derruba ou não derruba ou a liminar, ela não é jurídica, ela é política. Ela é política. E por causa da política que trouxe esse prejuízo para a sociedade, por causa da política que trouxe esse prejuízo para a categoria Correio. Correio não viria à greve esse ano porque é um acordo de dois anos. O Correio veio para a greve esse ano, a categoria, justamente por conta de uma liminar política derrubando um acordo de dois anos. E tirando todos os direitos dos trabalhadores que conquistaram em detrimento de não ter aumento de salário. Você não tem aumento de salário, mas você tem aumento de benefício. Agora aí você ficou sem o aumento de salário e ficou sem os benefícios. Isso não existe, entendeu? Então, a decisão do Supremo Tribunal Federal, que possivelmente vai sair hoje, ela pode encerrar a greve. Vai se derrubar, a liminar. Uma liminar política. Uma liminar que foi acordado lá, nos bastidores, juntamente com o presidente da empresa e juntamente com a equipe Bolsonaro. Essa liminar é política. Porque judicialmente não pode, por causa que é mérito do TST, que é o tribunal de grande porte. Então, por isso que está a greve aí. A gente está contando com o apoio da sociedade, estamos tentando mostrar nas redes sociais. Tem muito fake news lá em cima da gente, dizendo que a gente tem privilégio. Nós não temos privilégio. Nós temos benefícios conquistados em acordo coletivo. E acordo coletivo, ele sobrepõe a CLT. Ele não pode ser abaixo da CLT. Ele tem que sobrepor. Tudo que nós ganharmos é acordado e homologado no Ministério do Trabalho. Então, se nós ganhamos, é um direito nosso. E nós estamos recorrendo com a greve hoje, por conta desse governo que vem aí retirando o direito dos trabalhadores. É um governo fascista. Ok? Espero que a gente tenha explicado legal para vocês, para vocês fazer uma boa matéria. em defesa da nossa luta. Porque essa luta aqui, ela é muito árdua. Essa luta aqui, a gente envolve família, envolve o nosso dia a dia, envolve o nosso emprego. A gente envolve muita coisa aqui, para estar nessa luta aqui, para garantir os nossos direitos. Beleza? Tem quatro que façam essa vantagem. Sim, sim, sim. Dá para ver se a gente manda em matéria também. Sim, show, show. A gente, inclusive, falou algumas coisas sobre os correntes, a luta que está acontecendo desde o dia 18. Tranquilo, show de bola. É 998041399. Daqui a pouco, a carreata parte. Começa a carreata. a gente está indo assim. A gente está indo assim. Obrigado.